Se você é iniciante ou até mesmo intermediário no biscuit, já se deparou com aqueles pelinhos bem chatos que ficam na massa e que é praticamente impossível de tirar. Fica aquele monte de pontinho chato e você não sabe o que faz. Mas você sabia que tem algumas maneiras de você evitar que esses pontinhos se acumulem na massa? Então calma que nesse vídeo eu te trago algumas dicas infalíveis pra você acabar de vez por todas com esses pontinhos, esses pelinhos chatos que ficam aparecendo na sua massa de biscuit. Então bora lá pro vídeo que eu vou te ensinar tudo. Fala inventários, meu nome é Tatiana da Silva, sou artesã e trabalho profissionalmente com biscuit especializado na área geek há 3 anos. E no início eu sofria demais com esses pelos, esses pontinhos que apareciam na massa até aprender algumas maneiras eficazes de remover isso ou impedir que isso aconteça. Nesse vídeo eu vou te ensinar como deixar o seu biscuit bem limpinho. Se a sua dúvida é em relação a rachaduras ou como deixar o biscuit bem lisinho, sem marcas de dedos, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu falo sobre isso. Nesse vídeo eu só vou ensinar como deixar o seu biscuit limpo. Ah, e se você gosta desse tipo de conteúdo de biscuit pra iniciantes, já deixa o seu like e não deixa de se inscrever aqui no canal porque saem vídeos com esse tema ou sobre o biscuit toda sexta-feira aqui no canal. Agora chega de enrolação e bora lá pra mesa que eu vou te ensinar tudo. Um dos principais erros que a gente comete quando tá trabalhando com biscuit é não limpar a base que a gente trabalha. Isso é um dos erros fundamentais que a gente comete e acaba deixando o nosso biscuit sujo. Pra limpar a minha base de trabalho eu gosto muito de utilizar lenços umedecidos. Não importa muito a marca que você for utilizar, aliás é sempre bom você optar pelos mais baratos que eles não possuem muito algodão na composição e não fica soltando aqueles fiapinhos chatos na massa. Eu só pego o lenço umedecido e passo por toda a minha base de trabalho até eu ver que tá bem limpinho. No lugar do lenço umedecido você também pode utilizar algum paninho que não solte fiapos porque os fiapos vão acabar sujando a sua massa também. Se você precisar fazer uma limpeza mais pesada eu também recomendo essa esponja mágica da Tecbond. Eu testei aqui em casa e ela é muito boa. É só você colocar um pouquinho de água e esfregar bem na superfície que você quer limpar que ela retira tudo. Isso daqui eu indico pra caso você trabalhe com algum PVC. No meu caso aqui em casa eu trabalhava num PVC branco e ele já tava tipo há mais de 3 anos com algumas colas encrostadas que eu nunca consegui tirar. E uns resquícios de tinta também. E essa esponja conseguiu remover tudo. Então eu super indico se você quiser investir em uma limpeza mais pesada. Bom, depois que a nossa base já tá limpa, é hora de limpar as nossas mãos. Elas são a principal fonte de sujeira na nossa massa. Sabe quando você tá lidando com a massa branca e ela enche de pelinhos? Pois é, provavelmente é a sua mão que tá suja. Eu acabei de lavar as minhas mãos e eu vou secar elas nessa toalha marrom e ela é bem felpuda. Vocês podem ver que é bem fácil dela soltar pelinhos. E agora eu vou pegar a massa branca ou qualquer massa clara e eu vou trabalhar com ela. Notem que já começou a agregar alguns pelinhos na massa que são provenientes dessa toalha que a gente utilizou suja. Olha só, mais um pelinho aqui. E o que a gente pode fazer pra não sujar essa massa assim? Isso porque a minha mão nem tava tão suja. Tem vezes que a gente tá com tanta poeira na mão que a massa acaba ficando toda marrom. E novamente eu vou pegar um lencinho umedecido ou um paninho umedecido e vou realizar a limpeza das minhas mãos. Isso vai retirar toda a sujeira que tá na minha mão pra eu poder trabalhar com a massa. E eu gosto bastante do lenço umedecido porque ele não deixa a mão muito molhada. O que não vai deixar a sua massa grudando na sua mão depois. Depois de passar o lenço umedecido, eu vou pegar a massa de biscuit branca e vou fazer um rolinho na minha mão. Levando até a ponta dos dedos e até o fim da palma da minha mão. Isso vai servir pra retirar qualquer impureza que possa ter sobrado nas nossas mãos. E retirar o excesso da umidade que o lenço umedecido deixou. Então é muito importante fazer esse processo também. Eu gosto de utilizar a massa branca ou massa natural porque a gente consegue ver todas as impurezas que ficaram. Se você achar que é necessário, faça isso de novo. E agora a sua mão tá toda limpa e nada vai grudar na sua massa. Você vai fazer esse processo toda vez que você achar que é necessário. Quando você pegou algum pote, algum pincel, alguma coisa que possa estar com poeira. E que possa vir a pegar na sua massa. Mas e quando a peça já tá pronta e tem uma sujeirinha chata que se impregnou nela e a gente não sabe como tirar. Bom, aqui tem um vestido que eu fiz ontem. E como vocês podem ver, ele tá com uma sujeirinha lá dentro. Pra remover essa sujeirinha, eu vou utilizar um pincel aqua brush. Eu tô utilizando esse aqui da Condor e eu acho esses pincéis ótimos pra remover qualquer pelinho ou sujeira que grudou na sua massa. Eu só vou passar ele um pouquinho na água. Ele tem um compartimento pra poder colocar água, mas eu prefiro utilizar levando até a água mesmo. Retiro o excesso e passo aqui na sujeirinha até remover. Isso também serve pra retirar borrões de alguma pintura que você fez. Esse pincel é muito preciso. Ou até mesmo algum pelinho que grudou na massa. É só você passar, ó, fazer esse movimento, ó, e a sujeirinha já sai. Se tiver muito difícil de tirar a sujeira, você vai fazendo um pouquinho de força, tá? Não é muita força, só pra poder remover. Que o biscuit vai começar a dissolver e essa sujeira vai sair. Depois é só deixar secar naturalmente ou utilizar o auxílio de um secador de cabelo. E fica perfeito o acabamento. Ninguém vê que tem sujeirinha ali. Ah, e aqui vai uma dica bônus. Quando você for aplicar blush nos seus Funko Pops ou em qualquer personagem, é sempre bom limpar a área antes com lenço umedecido. Porque se tiver alguma sujeirinha ali, depois que você passar o blush, vai ficar muito ruim de limpar. Então limpe primeiro pra retirar qualquer poeirinha ou qualquer imperfeição. Espere secar naturalmente e depois aplique o blush. Agora vamos voltar lá pro vídeo que eu tenho um recadinho pra você. Você conhece alguma outra técnica que eu não citei aqui nesse vídeo? Ou alguma outra forma de deixar o biscuit bem limpinho? Deixe aqui nos comentários. Essas técnicas que eu falei aqui no vídeo, eu utilizo desde que eu comecei e tem dado muito certo pra mim. Ah, e se você quiser acompanhar o meu trabalho, receber mais dicas além das que tem aqui no canal. E também ter um contato maior comigo lá nos stories. Me segue no Instagram, arroba o inventário. E eu vou deixar aqui na tela final um vídeo que vai complementar o conteúdo dessa aula. Então não deixe de assistir, hein? Até mais!